Oi pessoal, neste vídeo continuamos com nossa série sobre os ciclos parcimoniosos e as escalas simétricas, hoje falando sobre a escala octatônica. No vídeo anterior aprendemos o que é parcimônia na condição de vozes, o que são ciclos parcimoniosos e falamos sobre a escala hexatônica. Hoje vamos fazer um ciclo parcimonioso que podemos chamar de octaciclo ou ciclo octatônico. Ele possui oito acordes e se relaciona com a escala octatônica. Neste ciclo o padrão de transformações também é bastante simples, tendo também somente dois passos. No primeiro descemos a terça de um acorde maior em meio tom e no segundo descemos a fundamental em um tom. A partir de dó maior, descemos a terça em meio tom e obtemos um dó menor. Agora descemos a fundamental em um tom e obtemos um mi bemol maior. Descemos a terça, mi bemol menor. Descemos a fundamental, sol bemol maior ou fá sustenido maior. Descemos a terça, fá sustenido menor. Descemos a fundamental, lá maior. Terça mais uma vez, lá menor. Descemos a fundamental e estamos de volta ao dó maior. Obtemos, portanto, este ciclo que chamamos de octaciclo. As classes de notas dessas tríades formam o que chamamos de coleção octatônica e que chamamos também de escala diminuta. A escala diminuta ou octatônica divide o espaço de classe de notas em quatro partes iguais. Portanto, ela possui apenas três transposições, porque 12 dividido por 4 é igual a 3. Aqui vemos as três transposições dos octaciclos. A escala octatônica gera não somente as tríades do ciclo que vimos, mas também os mesmos acordes com sétima menor, dominantes e menores com sétima menor. Além disso, gera também os quatro acordes meio diminutos, com as mesmas fundamentais. Um diagrama que contempla todos esses acordes, dominantes, menores com sétima e meio diminutos, gerados pela mesma escala octatônica, foi proposto por Duterte e Steinbach, provavelmente estou pronunciando alguma coisa errada aqui, num artigo de 1998 publicado no Journal of Music Theory, chamado, numa tradução para o português, Gráficos Parcimoniosos, um estudo sobre parcimônia, transformações contextuais e modos de transposição limitada. Nesse artigo, os autores propõem diversos diagramas que pretendem auxiliar na compreensão de estruturas harmônicas, desde Beethoven até os dias atuais, e que não podem ser analisadas de forma consistente utilizando as noções de harmonia funcional tradicional, como uma sucessão de acordes como esta, por exemplo. Diversos outros diagramas interessantíssimos são apresentados no artigo, e teremos mais tarde, ou já temos, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, um vídeo só sobre ele. Aqui temos um exemplo de como a escala octatônica pode estar presente não na superfície, mas como estrutura subjacente da harmonia. Esse é o início da Sinfonia dos Salmos, de Stravinsky. O trecho se inicia com um mi menor, seguido de arpejos dos acordes de si bemol e sol com sétima. Esses três acordes, como podemos ver, pertencem à mesma coleção octatônica. Stravinsky, talvez disputando essa posição com Bartók, talvez tenha sido o compositor do século XX que mais utilizou a octatônica, seja na superfície, musical, ou sobretudo como estrutura subjacente. Aqui vemos o que ficou conhecido como o acorde de Petrusca, uma superposição das tríades de dó e de fá sustenido, ambas pertencentes à mesma coleção octatônica. Aqui, num trecho de Scherzo Fantastique, que ele escreveu com apenas 20 anos de idade, vemos uma sucessão rápida de acordes de dominante por terças menores, que obviamente fazem parte da mesma coleção octatônica. As escalas simétricas, ou modo de transposição limitada, juntamente com os gráficos de parcimônia, nos ajudam a entender a estrutura harmônica não funcional de muitos trechos. No diagrama da direita, Tuthett e Steinbach ligam as três transposições da chamada octatorre de maneira parcimoniosa através de tétras diminutas, que pertencem tanto a uma quanto a outra das octatorres que elas conectam. Lá bemol diminuto pertence às duas escalas octatônicas que geram os acordes cujos diagramas ela conecta, assim como Mi diminuto e Dó diminuto. Eis um exemplo de progressão, ou talvez seja melhor dizer sucessão, de acordes no diagrama. Se harmonizarmos a escala diminuta tradicionalmente, intercalando notas para construir acordes, teremos um campo harmônico composto exclusivamente por acordes diminutos. Aqui, alguns desses acordes eu escrevi usando enarmonias. Podemos também construir acordes com as oito notas da escala. Em uma determinada disposição das notas, esses acordes soam como dominantes com nona menor, nona aumentada, décima primeira aumentada e décima terceira, com as fundamentais em Dó, Mi bemol, Fá sustenido e Lá. Na escala semitom-tom a partir de Dó, ou seja, na octatônica que possui Dó e Dó sustenido. Sobre as fundamentais Dó sustenido, Mi, Sol e Si bemol, podemos construir acordes diminutos com sétima maior, além da sétima diminuta, nona maior, décima primeira e décima terceira menor, o que também pode ser visto como dois diminutos superpostos, o de cima estando meio tom abaixo do de baixo. Na improvisação, na composição ou no arranjo, você pode usar as tríades e tétrades do campo octatônico de maneiras muito diversas e construir uma infinidade de padrões melódicos. Um dos usos mais comuns na improvisação é usar as tríades ou tétrades sobre acordes de dominante. Neste exemplo, uso as quatro tríades maiores da mesma escala octatônica, Dó, Lá, Sol bemol e Mi bemol, sobre um acorde de Dó com sétima. A natureza quadruplamente simétrica da octatônica permite que qualquer estrutura melódica baseada nela possa ser repetida em terças menores. Neste exemplo, um motivo de quatro notas é repetido em terças menores descendentes, também sobre um acorde de dominante. Aqui faço o improviso usando a mesma octatônica para os quatro acordes menores de seu campo. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Até o próximo vídeo.